Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou ao vivo neste momento Lá na StreamCraft pra jogar mais um torneio de Clash Royale Torneio todos os dias lá e se você quer participar é só ir pra lá agora Quem sabe você ganha também o nosso prêmio aí de primeiro colocado Meu amigo, corre pra lá, não vacila, vai lá pro StreamCraft, o link tá aqui embaixo na descrição Não perde, eu tô ao vivo agora Então, chama a polícia e partiu, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, é isso mesmo, hoje temos Brawl Stars E hoje eu vou conseguir a minha primeira lendária no Brawl Stars, rapaziada Como eu sei disso, calma, porque nós vamos aproveitar aí as facilidades do Brawl Stars, mano, é isso mesmo Bom, antes de tudo vamos recolher aqui todos os... vamos abrir todos os modos de jogo Tem tudo aqui pra gente fazer Tem também... ó, hoje é dia de boss fight, eu também não sabia Tenho 39 tickets aqui, cara, que loucura é essa Vamos abrir esse Brawl Box aqui E na sequência a gente já vai partir pra poder, ó, conseguir completar 40 tickets Tá bom, hein? 40 tickets Agora vai o negócio começar a melhorar Vamos fazer o seguinte, vamos lá na nossa... ó, vamos mostrar pra vocês aqui, ó Antes de tudo, que eu não tenho nenhuma lendária, galera, nenhuma lendária Eu não tenho o Spike e eu também não tenho o Crow Não tenho nenhum dos dois Infelizmente, galera, não tenho nenhum dos dois Mas isso vai ficar... vai ficar por pouco tempo Porque é o seguinte, rapaziada, olha o que apareceu na minha loja, mano Meu amigo, é isso mesmo Apareceu uma oferta do Crow Então a gente vai comprar sim a oferta do Crow, mano Assim que apareceu, eu falei Meu amigo, eu tenho que comprar essa oferta Pra poder ganhar o meu primeiro Brawl lendário, mano Olha que top Vamos lá, então Vamos, sem mais conversa Comprar o nosso... o nosso... Como eu vou comprar ele? Eu vou comprar o pacote do level 35 que eu cheguei Com as gemas que eu ganhei nesse pacote Mais do que eu tenho Eu consigo comprar o Crow certinho Vai fazer sobrar uma gema, mano Então partiu Vamos lá, então Vamos comprar agora esse pacotão É isso, rapaziada Processo completo Sua compra foi realizada Chegou a hora de retirar tudo Vamos ganhar aí um... um... Megabox muito top Tomara que venha... Ó, 237 de ouro Isso é muito bom Vamos lá Tem PowerPoints aqui Pra caramba Valeu pelos PowerPoints Mais PowerPoints Bull... nossa, 100 do Bull, mano 5 tickets E... 200 K-Dobler É isso mesmo Mais 200 XPzinhos, mano É isso mesmo... é XPzinho não K-Dobler Mais 200 Ks, né E olha Já apareceu outra oferta 755 pra liberar O Crow Ué Ah não, tá Entendi Não apareceu outra oferta não A oferta que tava aqui em cima Foi migrada pra aquele lugar Bom, então agora Eu tô com 756 Eu vou comprar essa oferta Vai sobrar uma geminha Uma geminha E eu vou ganhar 310 de ouro também Então Vamos lá, então Agora é a hora Vamos comprar o Crow Desbloquear Esse novo Brawler O Brawler lendário E ainda vamos ganhar 900 Em K-Dobler Vamos lá, então Vamos pra cima, rapaziada Comprar o nosso Brawler lendário Chegou, chegou, chegou Chegando Brawler lendário Primeiro Brawler lendário Que eu tenho nessa conta, mano Crow Muito top 310 de ouro Mais 900 de K-Dobler Muito top Conseguimos Comprar aqui O nosso Brawler novo Tá aqui Nosso Brawler novo O Crow Olha que legal, mano Muito top, né, mano Bom Vamos fazer o seguinte, né A gente tem que testar ele, né, galera Vamos testar ele, então Já agora Em algum modo aqui Deixa eu ver qual que é um modo bom Pra gente testar ele Vamos testar ele Aqui no Nosso amigo Showdown Primeiro Vamos no Showdown primeiro Testar ele lá Vamos ver o que vai rolar E depois a gente vai no Jam Grab Pra gente ver O que acontece com ele Vamos lá, então Pegamos o Solo Showdown E agora a gente vai Pela primeira vez Utilizar o nosso amiguinho aqui Eu nem sei como funciona ele Beleza Tá Ele tem aquele dano Que ele vai dando dano É... Também Depois, né Por tá envenenando O... Vamos ver se de perto ele é melhor De perto ele é melhor De perto ele é bem melhor Muito top, né Muito top Vamos ver se aqui Ó, o alcance dele é alto Isso é bom, hein Ó, a Tara lá Já picou mula Não quis saber, não A Tara já picou mula Deixa eu ver aqui Como é que tá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ai, nossa Quase, quase, quase Eu tenho que aprender A jogar com ele, mano Meu amigo Que doideira Ganhamos mais dois Mas eu tenho muito O que aprender A jogar com ele ainda Não dá pra ir pra treta, não Acho que não dá pra ir pra treta, não Tem que ser Mais resguardado, né, galera Não ganhamos ainda O Big Box Ali, a Kay do Big Box Mas vamos agora testar No nosso queridíssimo Jam Grab Vamos ver o que vai rolar, galera Vamos lá Agora é em trio, né, galera Então não dá pra saber Quem a gente vai pegar Tomara que a gente pegue Um time bom Tá É Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Nosso amigo ali já deu uma Não saiu muito Nossa, ele é muito, muito frágil Tem que ficar ligado Não pode ir pra treta Eu vou ter que ficar Mais estratégico Mais ali Ligadão Estratégicão Mais por trás Tal do bagulho Mais dando dano Ali aos pouquinhos Boa Matamos ali Boa Pegamos três Gemitas Vamos lá Vamos lá Já damos dano ali Eu não sei como que é O O O super dele Não lembro Sinceramente Não lembro Ah Ele dá um pulo É verdade Agora eu lembrei Agora eu lembrei Opa Protegi aqui Ai caraca Pegou Mata ele Mata ele Mata esse morto Meu Deus Que desespero Deixa eu pegar as gemas ali Eu mesmo derrubei Então vamos lá Vamos pegar nossas gemitas Vamos dar o dano ali Boa Matou aqui no canto Acho que a gente vai se dar bem Boa Matamos ali também Acho que a gente mata ela agora Boa Pegar tudo ali E já partir aqui Pro outro lado Muito top Boa Matamos de novo ali Nosso amigo Meu amigo Vai ser um vareio Vai ser um vareio Ai Nossa Mano Ele pegou Meu Deus Mano Acho que agora eu vacilei Eu que vacilei Agora Vamos lá Temos que sair correndo ali Pegando tudo Meu amigo Que doideira é essa Vamos, vamos, vamos Não, não, não Acho que eu que vacilei nessa aqui Mano Eu que vacilei nessa aqui Meu Deus É Eu preciso aprender a jogar com ele Mano Não sei jogar ainda direito com ele Vamos, vamos jogar mais uma No nosso amigo É Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos jogar mais uma aqui No solo showdown Agora Vamos não Vamos no race Pra ver o que vai dar Como eu tô jogando várias vezes Vamos jogar agora Um em cada uma Pelo menos, né Pra gente testar Ver como que é isso daí Mas a gente precisa aprender A jogar com ele, cara É totalmente diferente Do que a gente Já utiliza normalmente Esse aqui O dano dele é mais Tem que ser mais ligeiro com ele Tem que ser meio escondidinho Metendo O poder dele É só de Na spray E tá ali Nada de desespero Ir pra cima não Não dá não O bom dano dele É que ele vai dando dano É Ó lá Por tempo, né No tempo ele vai dando dano lá Oh, peguei Mas morri também Ó lá Ele tá tomando dano ali O Frank ainda, entendeu Essa é a ideia dele Ele vai dando dano Com o tempo, né Então Você tem que fazer isso Meio que Ó, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que defender Tem que defender Tem que defender Boa Peguei ali ainda Ai Agora foi Agora foi Agora foi Vamos, vamos Bora, bora Bora Não, vamos, vamos Não posso chegar muito perto não Opa, peguei de novo Pegamos, pegamos, pegamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Quase finalizamos Acho que vai dar bom, galera Acho que vai dar bom Nosso time aqui Conseguiu empurralar eles E por enquanto Tá tranquilo 7% ainda só Já era aqui Já foi Já foi Já foi Não deu ali pra ele também Vamos dar dano ali Nos nossos amiguitos Bateu Já era Não tem como Essa aqui a gente conseguiu vencer Bom Eu vou jogar mais com ele Vou treinar mais vezes Vou aprender a jogar melhor E com certeza Mais pra frente A gente vai ter aí Muito vídeo de Crow também E é claro Vamos subir uns troféus aqui Porque, cara Podemos subir muito troféus Com essa nova aquisição Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de Brawl Stars Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Não esquece que estou ao vivo Agora lá no StreamCraft, mano Então é isso Um abraço do Bruno Clash Tamo junto E se você gostou de Brawl Stars Quer mais Comenta aí embaixo Hashtag Brawl Stars Se você viu até aqui Pra eu saber que você curte o jogo E que você quer mais aí Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui